Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e hoje a gente vai falar sobre baixa do desejo sexual, especificamente para as mulheres. Então, a gente tem aí um quadro de diminuição do hormônio testosterona à medida que a gente vai envelhecendo. Então, para vocês terem uma ideia, a queda da testosterona, se eu comparar uma mulher de 20, uma mulher de 70 anos, eu tenho uma redução de 50% da testosterona. E por que eu estou falando da testosterona? Porque a testosterona é um hormônio muito importante para o desejo sexual feminino. Então, a testosterona é a base também do tratamento para o desejo sexual feminino. Então, esse é o primeiro ponto. A testosterona cai à medida que a gente envelhece. Segundo ponto, de onde vem a testosterona nas mulheres? A testosterona das mulheres vem da suprarenal, que é uma glândula que fica em cima dos nossos rins, que produzem cortisol, déia, androstenediona, uma série de hormônios sexuais. E a outra parte vem dos ovários. Então, é mais ou menos assim, um terço da produção ovário, dois terço da produção suprarenal. Então, a gente aí, a gente tem um problema, porque muitas mulheres fazem uma cirurgia chamada oforectomia. Para mim, a maior indicação de testosterona é a mulher que retirou os ovários. Essa mulher, ela merece repor testosterona. Esse é o segundo ponto. Então, assim, se a mulher tem oforectomia bilateral, oforectomia é o nome que a gente fala para quem foi retirado os dois ovários. A unilateral não, precisa ser bilateral. Tira o útero, tira os dois ovários. O terceiro ponto, tá? A testosterona no sangue não serve para tratamento nem diagnóstico em relação ao libido. Então, o que a gente observou nos estudos? Principalmente, tem um estudo australiano com mais de três mulheres que estudou bem isso. Então, assim, ó, eu posso ter uma testosterona normal no meu sangue e eu dou testosterona para essa mulher com o objetivo de tratar a queda de libido e essa mulher melhora. E pode ter uma paciente que tem a testosterona baixa, a gente dá a testosterona para a mulher e o paciente não melhora, tá? Então, o que a gente tem de tratamento? Quarto ponto, tratamento para falta de libido na mulher. É muito importante fazer o diagnóstico. Qual é o problema? Então, toda vez, eu sempre falo com vocês, precisa fazer um diagnóstico, precisa fazer um diagnóstico. Quando eu tenho um diagnóstico, tá? Eu consigo fazer um tratamento eficiente. E aí, a gente precisa perguntar, qual é o diagnóstico sistêmico? O que é o diagnóstico sistêmico? Como que eu relaciono com as outras pessoas do meu sistema, principalmente do sistema familiar? A sexualidade, ela é uma força de vida, que tem o objetivo de cortar o vínculo com os pais. Então, à medida que eu vou desenvolvendo a sexualidade, eu vou me tornando mais autônomo. Eu vou envelhecendo, começo a trabalhar, começo a me relacionar com outras pessoas e ficar perto dos meus pais já começa a incomodar. Então, é normal o adolescente, por exemplo, se distanciar dos pais. E isso é saudável. Por quê? Porque a família de origem perde força e a família atual ganha força. Mas e se eu tenho pais que não olham para mim? Eles olham para eles mesmos e eles querem que os filhos atendam as necessidades. Então, é assim, o filho vai para a vida, mas se sente irresponsável pela felicidade dos pais. Então, ele vai para a vida culpado. Como é que essa pessoa vai ter sexualidade? Se ela veio para cuidar dos pais. Então, numa família saudável, os pais cuidam dos filhos, que cuidam dos filhos, que cuidam dos filhos. Segundo ponto da sexualidade, criar um vínculo com uma pessoa de outra família. Então, infelizmente, hoje a gente valoriza mais o vínculo de sangue do que qualquer outro tipo de vínculo. A gente não valoriza mais vínculos de sexualidade, que é o amor erótico, que é o amor capaz de produzir descendentes. Então, assim, se eu tenho na minha cabeça que o casamento é para um cuidar do outro, fica um querendo preencher o vazio do outro. E o mais importante, eu preciso dar prazer para o outro. Então, assim, existe na sexualidade um jogo de poder. Não, eu tenho que dar prazer para a minha mulher. Então, eu faço tudo e ela não faz nada, fica passiva. Ou, se não, eu preciso satisfazer o meu marido. E aí, eu faço sexo com ele a hora que ele quer. Então, começa a ter um monte de jogo de poder no ambiente sexual. Como que essa pessoa vai ter sexualidade? E o terceiro ponto mais importante na visão sistêmica. Como que eu me relaciono com o sexo? Sexo serve para dar prazer. Sexualidade não é genitalidade. Sexualidade é uma força de vida capaz de manter a espécie. E seccionar o vínculo com os pais. Genitalidade é pênis na vagina. E na genitalidade eu vou ter prazer. Mas, e se eu escutei a vida inteira que sexo é pecado? Que sexo está errado? Que ter prazer no sexo é coisa de prostituta, de vagabunda? Todas essas histórias que a gente sabe que em algumas famílias existem. Não tem problema nenhum. Só que isso não é saudável. Acontece muito semelhante com o dinheiro. Então, tem gente que acha que ganhar dinheiro é pecado. Que dinheiro é sujo. Que eu não mereço ter dinheiro. Que quem tem dinheiro é ladrão. Que quem tem dinheiro rouba. Então, assim, o que acontece? Essas coisas que servem para dar energia, dar prazer, trazer alegria de viver. Porque elas passam a ter uma conotação negativa. Por quê? Porque isso é uma interpretação negativa dos meus pais. Então, fiz aí os diagnósticos sistêmicos. Aí eu vou para os diagnósticos orgânicos. Aí tem uma escala muito legal. Que é um screening. Aí, assim, eu prometo para vocês que eu vou botar um link aí desse screening. Eu vou fazer hoje um artigo e vou colocar o link lá no blog para vocês terem esse questionário. Mas é o questionário do transtorno da disfunção sexual hipoativa. E aí, esse screening vai ter cinco perguntas. Se responder sim para as quatro primeiras e não para os itens que tem nas cinco, esse é um exame muito bom para fazer o diagnóstico ou para afastar o diagnóstico do transtorno do desejo sexual hipoativo. Que é a causa mais comum. Então, o que é isso? A mulher, ela não tem desejo sexual. E ela tem vários sentimentos negativos em relação a isso. Ela se sente mal. Ela se sente culpada. Ela fica com medo, preocupada, porque o marido vai trair ela, porque ela não está dando conta. Então, eu tenho sentimento de fracasso, sentimento de decepção, de medo, de culpa. Então, se está existindo isso, abram o olho, hein? E qual é a melhor forma de tratar isso? Testosterona. Eu não vou ficar tomando, por exemplo, tem um tratamento que é a buspirona. É um antidepressivo, aumenta a serotonina. Mas assim, então hoje a medicina, ela está muito baseada em medicamentos químicos. Que tem uma série de efeitos colaterais. Mas se você for usar, vou lá, está escrito assim, ó. A buspirona está indicada para o tratamento do transtorno hipoativo, do desejo sexual. E a testosterona, não. Só que a testosterona funciona. A gente tem vários trabalhos. O único país que a testosterona é aprovada para isso é a Austrália. E é o país que mais publica em relação à sexualidade. Porque é um país que tem uma cultura antiga muito sábia, tá? E é um país que está se desenvolvendo muito, principalmente na área da medicina também. E principalmente na área... Aqui no Brasil a gente não pode falar de sexualidade. Você sabia que eu, como médico, eu não posso falar que eu sou sexólogo? Só quem pode falar que é sexólogo é ginecologista. O único médico que pode estudar a sexualidade é o ginecologista. E pergunta se o ginecologista estuda a sexualidade. Alguns sabem. Lógico que sabem. Muitos sabem. Mas a maioria não sabe. Por quê? Porque existe um tabu. Existe um tabu. Até assim, eu sinto muito se eu generalizei. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo é falar a verdade. O que eu estou vendo. A realidade que eu enxergo com os meus olhos. A minha verdade, tá? Então eu vejo aí assim, quando a mulher traz um problema de... Primeiro, a mulher não quer nem falar, porque ela tem vergonha de falar com o médico. Ela não leva esse problema para a realidade. Ela não traz esse problema para a consulta. Ela se sente mal até de falar. Então alguma coisa está errada, né? Tá? Então assim, por exemplo, uma série de coisas. A mulher se dá prazer. Toda essa parte de toque. Tudo isso daí é proibido. A mulher é taxada como algo negativo. Pera lá, né? Poxa, qual é o objetivo disso, né? Deixar as pessoas culpadas por ter sexualidade, por ter desejo. Então a mulher começa a ser castrada desde o início da vida. Essa é a verdade. Então assim, como é que eu vou fazer o tratamento? Eu fiz o diagnóstico, tá? Respondi sim e respondi não. E se eu responder sim, é porque existe outra causa. Tá? E precisa ver o hormônio prolactina. Precisa tratar os outros hormônios da menopausa. Eu preciso ver se não é o anticoncepcional. Eu preciso ver se não é o medicamento. Então esse item 5 tem ali as perguntas que vão me dizer. Então assim, eu não vou dar testosterona para uma mulher que está tomando anticoncepcional. Isso é o que mais aparece aqui na clínica. Então a mulher, ela toma o anticoncepcional para prevenir a gestação. Mas tem outras alternativas. Camisinha, Dio, Implante, tá? Tem outras alternativas. Só que eu não quero. Quero usar o anticoncepcional. Aí vai usar a testosterona. Não vai funcionar. O que vai acontecer é sobrecarregar ainda mais o corpo. Então assim, eu não acho que baixa de testosterona associada a anticoncepcional deva ser tratada com testosterona. É suspender o anticoncepcional. Simples assim. Então assim, se eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar testosterona. Aí, problema da testosterona. O único problema da testosterona são os efeitos colaterais. Aí tem uma armadilha que é terrível. Terrível. Eu já cansei de ver. A mulher tá tomando assim, testosterona 1%. 1%. Não é que ela tá tomando... A dose de testosterona na mulher é de 0,5 a 2 miligramas de testosterona gel. Ou 300 microgramas de testosterona sublingual. Testosterona a 1% é 10 miligramas de testosterona. 10 miligramas a gente passa pra homem. Só que assim, muitos profissionais trabalham com percentual. Aí se confunde. Então a própria sociedade de andrologia e endocrinologia feminina já fala, para com esse negócio de percentual. Vai prescrever um hormônio bioidêntico na forma de gel? Prescreve a miligrama. Então eu já vi aqui mulher tomando testosterona 2%. Essa mulher vai ter uma queda de cabelo violenta. Então 2 miligramas é 0,2%. Então assim, o que eu vejo de mulher tomando testosterona 0,4%. Essa mulher vai ter engrossamento de voz, ela vai ter androgenização, vai ter bigode, vai ter barba. Entendeu? Então a mulher para. Ela começa a ver que ela tá tomando e para. Então se eu tenho diagnóstico de transforço no déficit hipoativo sexual, eu vou passar testosterona por 3 a 6 meses. Não é passar testosterona 3 dias. Eu vou passar testosterona por 3 a 6 meses e vou dar também viagra. Viagra é a sildenafila. Ah doutor, mas a viagra não é para homem, não. Para mulher também. Ele vai melhorar bastante a circulação ali da vagina. Então eu tomo um viagra antes do ato sexual, viagra 30 miligramas, ou tomo tadalafila direto 5 miligramas. Esses medicamentos, eles trazem aí também um medo, mas na verdade são medicamentos muito eficientes. Eles são bons até para melhorar o rendimento no treino esportivo. Eles são vasodilatadores, eles estimulam o óxido nítrico, que é uma substância muito importante para a saúde do meu vaso sanguíneo. Então vale a pena usar. Não é problema. Foi um medicamento criado para reduzir a pressão arterial. Então se a mulher tem a pressão muito baixa, toma cuidado. Pode tomar meio comprimido. Mas não tem problema. Então eu vou tomar a testosterona, gel, o diário. Eu posso passar um pouquinho também no clítoris antes do ato sexual. Então eu vou fazer um bom gel, um gel transdérmico, sem parabeno, hipoalergênico. E aí eu vou passar um pouquinho da testosterona no clítoris antes do ato sexual. Ou se não, eu tomo 300 microgramas de testosterona sublingual. Ninguém vai conseguir comprar testosterona sem receita médica. Essa é a verdade. E nem deveria. Até consegue. Na academia você consegue comprar tudo lá. Só que assim, você não sabe de onde veio. Vem de outro país, Paraguai, México. Eu acho muita coragem em usar um medicamento que está sendo contrabandeado. Mas quem tem coragem para fazer isso, não sou eu que vou julgar. Então a ideia toda é o quê? Trazer esse problema para a consulta, fazer os diagnósticos sistêmicos. Se eu estou, se eu tirei os meus ovários, essa mulher merece a testosterona, porque eu vou perder a minha produção de testosterona. A produção de testosterona na mulher, ela continua na pós-menopausa. Ela vai cair 50%. Outro hormônio que cai é o DEA. O DEA também é um hormônio produzido pela suprarenal. Com 70 anos, eu tenho 77% menos DEA. Todos os hormônios vão caindo à medida que a gente envelhece. E se eu quero ter uma qualidade de vida, eu posso fazer uma reposição fisiológica, com doses corretas, corretas e não doses excessivas de hormônio. Então, vou ver aqui se eu não esqueci nada. Então, decrease sexual desire screaming. É o screaming que precisa ver lá as perguntinhas e aí eu boto o link para vocês fazerem o teste. Muito bem, não esqueci de nada. Foi muito bom falar com vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo. Um abraço. 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 Obrigado.